Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, começando o nosso vídeo do aniversário do Leandro. As minhas irmãs deram para ele uma cesta de aniversário, de coisa de comer, porque ele ama comida, gente. E daí, como é o aniversário dele, as minhas irmãs deram. E eu e o meu esposo compramos o presente dele, porque dessa vez, graças a Deus, gente, a nossa vida melhorou bem, o Mael está trabalhando e quando é registrado é outra coisa. Eu quero que vocês acompanhem, nós parabenizando ele e dando presente. Tá bom? Então, vem comigo. Gente, o Leandro vai fazer aniversário, que é o filho da Anja. A Anja já está aqui, vai ser lá no canal dela, tá? O Leandro vai fazer aniversário dia 11 agora e ele pediu uma cesta de comida para o homem dele, igual ano retrasado, eu acho, no ano do dia que eu montei uma vez, para você ter que ir no canal. Aí, eu e a Anja vamos dar a cesta de comida e a Anja vai dar o celular, né, Anja? E daí, ela já comprou o celular, mas ela está guardado ali com o capim, ela vai ser entregada domingo. E a gente vai entregar a cesta hoje. E olha o tanto de coisa que foi comprado. Coquinha. Segura aqui esse pacotinho assim, né? Aí, aí, coloca aí. Ó, muitas coisas, gente. Ele gosta. Até pepino em conserva, né? Ele comprou. Ele gosta demais. Por causa do que ele gosta de pepino em conserva. Olha o tanto de coisa. Salgadinho. Tem mais coisa ali. Tem muita coisa, gente. É uma cesta, literalmente, de gumazemas, de coisas bem gostosas. Nutella. Nutella. De lá já acabou ou não? De lá já. Agora acabou. Agora é aqui, ó. Salgadinho. Ah, um desse. Eu falei, meu Deus, ó. Olha, tem uma bagunilha, mas você também vai lá no negócio. Vou deixar esses salgadinhos aqui, ó. Eu falei que é ruim, né? Tudo isso? Deve ser cortado. Olha, olha. Põe as coisas aqui, ó. Os docinhos. Acabou. Essa meia, essa meia. Transparente. Meia transparente. Lá no meu, tem um monte. É engraçado. Mais esse aqui. E que lá é o quê? É dos meninos, né? Ah, tá. Ah, mas essa colagem aqui, o Rodrigo tá comprando 10 pra fazer. Tem que falar no meu caso. Você deu uma panela? Não, deu pra lá. Olha, olha você. Não, você tem que filmar. Ah, é, você filma, então. Ele vai falar assim, hum, delícia. Não, dá uma balinha pra ele. Deixa eu tirar uma balinha aqui. Tá filmando aí, já tá. Eu vou tirar essa balinha pra dar corretor. É mesmo. Aham, ele vai querer. É muito tirador de... Na hora. Ó, dá lá pro papai descansar pra você. Nada. Ó, dá lá pro papai descansar. Vem, Toi. Leandro. Leandro. Dependente de mercado. O que que tá acontecendo? Abençoe. Coisinha de bolinha aqui. Ó. Ah, Tevão. E aí, o que é o Tio da Pai, Tio, que não vem as coisa, né, esteve? A criança também é família. Ele gosta de burritos? Ele gosta, né, Tio? Não. Você gosta, Tevão? Não. Esse é bom, né Leandro? É. Descabeçou, Leandro. Amei. Deu um docinho? Aí, agora dá um abraço em todos eles. Em todos que deu. Quem deu? O Rodrigo, o Rick, a Emre, a Nai. Você era uma vaca aí pra contar. Amei. Descabeçou o Rodrigo. Leandro, tá certo, Leandro? Gostei, gostou muito. Depois eu quero que a Anja filme você comendo. Não, 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 não. Também não, né? Também. Vai mostrar a conversa aqui. É, como, como, né? Domingo nós te damos parabéns. Ok. Tá bom, presente pra você? Tá. Gostou o presente? Então tá bom. Eles deram hoje o teu presente, senão daí as crianças ficam com vontade de ver. Domingo, é. Domingo, tudo que tem o seu vento. Tá bom? Vergonha. Michel, Michel, Michel. Michel, Michel. É, não gosto de fazer isso. Cai, 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 cai. Cai, 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 cai. Cai, cai, boi da... Não, bota bem. Cai, cai, boi da caramba. Ah! Consegui. Tô, seus patos. Patos, você. Patão. Ai, ai, ai. Ah, caralho. Não, me manda medirinho. Conseguiu. Eita, tá ficando fácil agora, hein? Ai, ai, ai. Agora não tem o que fazer. Nossa, uma preta. Não é, amor? Preto. Olha, daí eu comprei pizza pronta, assim, e já vou assar, tá? Pra eles comerem junto com o bolo do Leandro. Tá assando lá, um tanto, ó. Daqui a pouco já vão comer. Então aproveitei a mutirão que eles vieram pra fazer a minha casa. E já vamos já comer, que é que tá parabéns com o Leandro. Vai, o Leandro tá usando o cerro. Ó, gente, todo mundo já comendo. Gente, quem quiser filmar, pode filmar, tá? Não liga, não. Derroto. Deixa eu puxar aí, Steve. Hum, muito bom. Gostoso, né, Rick? Tá filmando tudo cheio de concreto? Vai, vai, né? Nossa, que silêncio. Obrigado, amor. É bençoe. Tá bom. Nossa, tava boa essa pizza, hein? Foi gostosa, né? Mais conversas. Gente, larga um pedaço pro bolo, porque o bolo é bom, hein? O bolo é gostoso, hein? O bolo é gostoso? Não, pode encher mais, encher mais. Come tudo. Por que, Leandro? O bolo é surpresa, né? Tem bis no meio? Não, sobrou o bolo pra mim. E mesmo sobrando, cada um leva um pedaço pra casa, Leandro? É, não vamos levar o máximo, não. Não, cada um leva um pedacinho, a gente já falou. Eu vou colocar um pouquinho o café da manhã, amanhã. A mãe sempre falou, se nós podíamos levar um pedaço e sobrasse. Se não, nós não vamos dar presente, não. Nós já demos, não vai ter como é que usar. Se sobrou algum presente, vai embora, então. Quem ganhou? Parabéns pra mãe, quem gostou? Essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra mãe, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Quem será, quem será, quem será, quem será, quem será, quem será que o Leandro vai casar. Vamos lá, vamos lá, Elisa. Vamos dar o primeiro pedaço, Leandro. Primeiro pedaço, primeiro pedaço. O primeiro pedaço meu vai para o Heitor. A mãe dele que vai comer. O Heitor nem sabe o que aconteceu. Discurso, 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 discurso. Vamos falar aqui, obrigado pelo aniversário, obrigado por ter vocês, como na minha família. É isso mesmo. E vamos comer. E vamos comer. E pelos presentes, você ganhou? Você ganhou um presente? Não. Vamos fazer um presente, fala pra eles, se não eles acham que não deu um presente. O que é que você ganhou? Não, a única coisa que eu ganhei foi a sextona, a sextona, a sextona, a sextona. A sextona, a sextona. Tá achando um pouco? A sextona, vou te dar. Eu vou querer um também. eu quero um ovo, eu quero um esse aqui é um ovo que eu vou dar para você eu vou querer um também eu quero um de quem dentro eu vou querer um eu achei um recheio eu ia ter dado chocolate eu vou querer um pedacinho pode ser metade de um então já que não vai dar para todo mundo o recheio é tudo nosso o recheio é tudo nosso mentira não caramba celular da samsung já é demais a 31 eu acho que é a caixinha do inferno chora me ver estamos zoando estamos zoando acho que é o celular pode ser outra coisa diferente esse presente é meu mentira é de verdade é 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 direita sul direita norte é direita mover guio direita mover para trás para o outro lado Fica quieto seu moço, direita pra frente, sentido, se calabouça, quem derrona agora que dá risada aqui, você vai dar risada ou é só magrela, e você bacon, olha gente já terminaram de concretar as vigas, vai daqui uns 3 dias vamos desmanchar essas vigas pra fazer mais as outras lá, daí eles ajudam de volta, é assim que tá nosso dia Há 2 anos atrás, a gente tava com o bicho da seda, sabe, e a nossa renda tava muito baixa, vamos dizer assim, baixa gente, quando eu falo que era baixa, baixa mesmo, a gente tava com muita dívida e o Leandro sabia que a gente não tinha condição de fazer o aniversarinho dele e ele fez uma cartinha, sabe, pra mim, do que ele queria ganhar no aniversário, mas ele sabia que a gente não poderia dar, mas ele fez uma cartinha, e essa cartinha, gente, eu larguei em cima da mesa lá em casa e vim trabalhar com os bichos, e a Emily entrou lá e viu a cartinha, e ela colocou no canal dela, sabe, a cartinha, e os seguidores naquele tempo, só a Emily tinha canal, fizeram uma vaquinha e compraram, deram dinheiro pra fazer a cesta que ele queria, sabe, que ele queria coisa de comer, então quem quiser ver esse vídeo, eu vou deixar marcado aqui em cima, no final do vídeo, pra vocês verem, tá, é emocionante, gente, vai lá ver, vale muito a pena, tá bom? Aí, gente, terminar meu vídeo, né, amor? Já terminamos a festa, só a família, só trabalhando, e graças a Deus ficou muito bom. Então, beijão pra todos, até o próximo vídeo. Deus abençoe.